Diz aí galera que fala com vocês, é o PJ Batera Game, galera que estou aqui na Lund Games para mostrar para vocês uma nova cadeira game de uma forma que você nunca viu Uma cadeira galera que atende toda a sua posição Ah, eu quero jogar no chão? É essa cadeira aqui galera, Roll Games Vamos mostrar aqui eu e o Fábio, fala aí Fábio galera Beleza galera, tudo bom? Falar aqui para vocês galera, mostrar todas as posições dessa cadeira E você vai encontrar aqui na Lund Games, vai ficar na descrição aí beleza Instagram da Lund Games, Facebook da Lund Games A Lund Games galera, é a loja que está com parceria com o canal Então você que me segue aí, chega lá no Facebook, no Instagram, dá essa moral aí beleza E vamos mostrar para você essa cadeira aqui galera, que é uma delícia velho Para fazer as lives, é o que eu estou precisando E o diferencial dela cara, é o que vocês estão vendo Você pode jogar no chão, coloca ela no chão e ela vai atender a todas as posições que você quiser Eu e o Fábio vai mostrar aqui, bem rapidamente, todas as formas que ela fica Depois que você movimenta aí né Fábio? A gente vai começar por onde? Descer todinho Vamos mostrar para o pessoal como é que, assim já está, vamos lá Ela vem assim, beleza galera? Dessa parte aqui vocês já vão ter as 4 posições que ela pode ficar, certo? Aqui o cara quer jogar deitadão, largadão, já coloca o primeiro aqui, de boa Sobe mais um pouquinho, já são o que? Dois né? Dois Primeiro lá deitadão né? Esse tem o chão Primeiro deita mais ou menos inclinado, um pouco mais inclinado O terceiro inclinado, pouca coisa Essa posição aqui foi a que eu mais gostei, é a que você fica um pouquinho inclinadozão Cara, e ela é muito confortável, você quer muito acolchua, adora a braçura disso Isso é burrar, essa é a cor esponja cara Tu vê que ela é... Daora galera, daora mesmo E a última posição que estava né? Aquela que a gente começou o vídeo É, o cara quer jogar todo o mesmo posição de escritório, é essa aqui Agora vamos para a parte que mais interessa, interessante nela né Fábio? É o diferencial né? É ela que me volta... É o diferencial Por isso que gostou da terceira posição que deixa um pouco inclinado né? Vamos lá Esse daqui Vamos lá galera Qual o diferencial dela agora? Olha isso prejão O cara se pergunta, mas para que que eu vou dobrar isso aqui? Isso aqui já é outra posição que você queira jogar galera Aqui o cara quer jogar com as costas para cá, encostar do braço aqui, entendeu? Vou levantar mais um pouco Vou mostrar aqui para vocês aqui ó Aqui é para o cara que quer jogar largadão mesmo Dá um controle aí Fábio, olha aí ó O cara quer jogar largadão mesmo Bota o... É que o cara usa a cadeira como se fosse um puff Um puffzinho, rochedo, bota os braços aqui ó Só na moral Só na moral Jogando Fifazinha 19 Jogando... No caso aqui estou jogando Fosa Fosa Horizon 4 Da hora, da hora, da hora Isso aqui é um diferencial dessa cadeira O Brown Game cara Você encontra aqui na Load Games É um vídeo galera para mostrar para vocês Aonde encontrar... Muito obrigado pela participação da moto Galera, aqui é para você encontrar essas cadeiras aqui em Fortaleza Da Load Games Cadeiras Bro Games É a... É a primeira loja né? Que traz... É exclusividade É exclusividade aqui da Load Games Essas cadeiras games E cara... É da hora velho É da hora É para o cara que quer jogar largadão Despojado mesmo Colocar em várias posições da cadeira Tem essa aqui que é bem... É bem legal né? Bem... E tem a... O cara quer ficar relaxado Pelas costas Que é a que eu... Que eu vou preferir né? No caso eu vou adquirir uma Você traz ela para a frente Desce todinha Deu estrago Vem subindo Pra mim meu amigo Essa aqui ó Essa aqui já era Essa aqui ó Aí... Seis horas de live Galera, beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Chega lá no Facebook da Load Games No Instagram Desce a moral lá, beleza? Cadeiras Bro Games Você encontra aqui na Load Games Entregam em todo o Brasil Todo o Brasil Você compra pelo Mercado Livre? No mercado mesmo, mercado pago Show de bola Vou colocar na descrição do vídeo Para ver todas essas informações E... E é isso aí galera Beleza? Se inscreve no canal PJ Bateria Games Load Games A solução Para a sua diversão É... Me lembrei Valeu galera Até o próximo vídeo E a próxima live Tchau 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 Tchau